Essa perseguição parece não ter fim Até o porteiro tá de saco cheio É o dia inteiro perguntando de mim Tá ficando insuportável essa insistência sua Tá me fazendo te querer, te querer mais longe ainda Sou homem da minha vida Será que é perder muito, já está enchendo o saco Se me amava tanto assim, por que não deu valor Quando a gente tava junto Sou homem da minha vida Será que é perder muito, já está enchendo o saco Se me amava tanto assim, por que não deu valor Quando a gente tava junto Aceita que perdeu, aceita a palavra nunca Aceita que perdeu, música de Leandro de Petriz Aceita que perdeu, música de Leandro de Petriz